Na Bíblia Sagrada, há diversos relatos de Jesus realizando milagres. Jesus Cristo curou um sudo tocando em seus ouvidos e sua língua. Ele ungiu com lama e saliva o olho de um cego de nascença, e este recuperou a vista. E também com sua palavra e usando as mãos, ele fez um paralítico caminhar. Ao todo foram 27 milagres, e é esses feitos milagrosos relatados na Bíblia, que costumam influenciar bastante os supostos curandeiros da atualidade. Enquanto as pessoas se aproximam dessas crenças, outras se mantêm bem distantes, e veem, nesses casos de fiéis que afirmam receber o milagre, a existência de manipulação psicológica por parte dos líderes curadores. Para a psicologia, existe um plano que pode surgir e agrave as pessoas que não conseguem a cura. Ou seja, quando o fiel não é curado, é porque a fé dele não é forte. E então, além de continuar doente, passa a carregar peso de culpa. Isso sem contar os casos em que o milagre é uma farsa mesmo. A Genor Duque é aquele tipo de religioso que desafia qualquer fiel a tomar posse da bênção de Deus. Só lembrando que, no nome de Deus, o fiel faz aquele pagamento simbólico, só para ajudar na obra mesmo. Nada mais. Nesta foto, vemos um jovem que sempre estava com um sorriso no rosto. Embora padecesse de um câncer, nunca perdeu a esperança. Ele, muito crente no poderoso Deus, foi algumas vezes na igreja de Frodeliz, como vemos nessa foto. E conforme a própria Frodeliz confirma. Ele é frequentador da igreja, é amigo meu, pessoal. Tinha o quê? O câncer amputou a perna, mas o câncer já tinha invadido o pulmão. Mas, uma cura para o que precisava nunca aconteceu. Até que, certa vez, ele foi até uma dessas reuniões da pastora Frodeliz e o pregador da noite era o poderoso apóstolo Agenor Duque. E durante o espetáculo, ele, Agenor Duque, prometeu curar o câncer desse rapaz. E movido pelo momento, Agenor Duque diz que Deus falou com ele e, em seguida, entrega a profecia ao rapaz. Quando eu virei aquela bacia de água em cima de você, o Senhor me disse que o Deus que purificou Naman e que curou a Simone, Ele curou você hoje! Ele está curado! Conforme ouvimos, Agenor Duque grita para todos ouvirem que o rapaz está curado. Mas, parece que algo saiu errado e, infelizmente, o milagre não aconteceu, pois Deus resolveu levar o rapaz. Eu te digo, aonde Deus mandar você ir, dá o testemunho dele, você vai dar. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai soprar o nome desse jovem do Brasil. E em fevereiro de 2016, sua tia Camila Leonardo Cruz publica uma nota de falecimento do jovem. Vai com Deus! Você deixou um legado muito importante para nossa família. Você mostrou quanto foi guerreiro, lutou até o último minuto. É possível para Deus, uma pessoa desenganada pela medicina, receber um milagre de cura? E quando um religioso, como Agenor Duque, determina a cura para o fiel e a tal cura não acontece? Significa que o Deus de Agenor Duque falhou? Nesse caso, esse jovem que padecia de câncer, recebeu de Agenor Duque o que tanto precisava, o milagre. Quando eu virei aquela bacia de água em cima de você, você me disse que o Deus que purificou Namã e que curou a Simone, Ele curou você hoje! Ele está curando! Mas, o lamentável que tempos depois, o jovem faleceu da tal doença incurável. Como explicar casos como esse em que Agenor Duque afirma que a pessoa foi curada e tempo depois a pessoa se vai? Mas, aqui nós mostramos esse caso e alertamos. Abram os olhos! Não se deixem iludir pelos falsos milagres! Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé! Leiam nas suas bíblias! Porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. A Igreja Neopentecostal Mundial do Poder de Deus está sempre lotado de fiéis que vêm de todos os cantos do Brasil em busca de uma cura. E foi num desses cultos que Dona Guirma, que sofria de surdez, veio para também receber o milagre. Eu não escuto! Você é o quê? Não escuto nada! E diante do poderoso Valdemiro Santiago, tudo pode acontecer, como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Então de Deus Jesus, através das suas mãos, eu ser curada. Ó bispo! Anda fechar os olhos! Espírito surdo, sai dos ouvidos desta mulher! Em nome de Jesus! Tira a mão do rosto dela! Qual o seu nome? Eu gostaria que você... Qual o seu nome? Que eu tirasse a barulha da cabeça! Está surda ainda então! Fecha os olhos de novo! Anda fechar os olhos de novo! É, parece que a mulher ainda continua surda. Bom, vai ver que o milagre vem aos poucos. Então o apóstolo ora de novo. Eu disse para você sair! Eu disse em nome de Jesus! Pode tirar! Olha para mim! Seu nome! Não estou ouvindo! Você não está ouvindo? Não! Então vem cá! E a mulher continua ainda sem ouvir. Ela demonstra seu desejo de ser curada de uma maneira comovente e verdadeira. Mas veja o semblante dela de decepção. É, com um sopro ungido desse, ela é curada. Seu nome? Seu nome? Irma! 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 É, parece que esse milagre está difícil, hein? Observe o semblante dela. Mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura. Mas Valdemiro insiste. Irma de quem? Quem eu sou? Irma de quem? Irma Lúcia Pasqualino Lopes. Olha a frustração total dela, não acha? A partir de hoje, meu Deus restabelece a sua audição. Fala assim, eu estou curada em nome de Jesus. Olha pra mim. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Meu brother, a coisa ficou feia. Percebeu que a mulher repete outras palavras? Isso apenas confirma que a mesma não foi curada. Vamos ouvir de novo pra que não fique dúvidas. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou iluminada por Jesus. E Valdemiro finaliza dizendo que a mulher está curada. Sou curada por Jesus. Então está curada em nome de Jesus. É, seu Valdemiro. Vejo que você tentou de todas as maneiras, mas infelizmente o que vimos é que a senhora não foi curada. Que decepção, hein? Você pode até não gostar da gente, mas quando você quer ver milagre, você põe aqui nesse canal, não é verdade? O fato triste é que tudo isso que vemos não serviu pra nada. Apenas a mulher foi enganada. E o que vemos é a cara de pau e irresponsabilidade de um homem que, ao perceber o fracasso de suas orações diante de toda a igreja, inventa o milagre e afirma que a mulher está curada, quando na verdade não está. Então está curada em nome de Jesus. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não. O que mostramos nesse caso é uma alerta para todos, uma prova para não se deixar iludir por milagres. Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé. O que chama a atenção ao depararmos com episódios como esse é sobre um perigo que está dentro de igrejas. A adivinhação no púlpito não passa de uma descarada e evidente trapaça. Suposto milagres como esses apenas fazem parte de um show que afinal é pago para assistir com arrecadações das ofertas e dízimos. O verdadeiro evangelho do Senhor não é fonte de renda. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o povo, ou seja, a pessoa de coração quebrantado e contrito, que crê na morte e ressurreição de Jesus, e que também observa os seus ensinamentos, procurando viver em amor, imitando Jesus na bondade e misericórdia, seguindo seus passos como um bom discípulo. Jesus certa vez ensinou sobre um novo mandamento que é Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas que participam fielmente de alguma empresa religiosa dessas, que hoje são denominadas igreja, deveriam começar hoje mesmo a fazer a vontade de Deus verdadeiramente, que é doar os seus dízimos ou ofertas para uma instituição de caridade, ou ajudar uma pessoa necessitada mais próxima, porque agindo dessa forma é que estará ajudando a verdadeira obra de Deus, e Jesus Cristo recompensará. Legenda Adriana Zanotto